Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês a minha opinião sobre o livro Ready Player Two, que é a continuação tão aguardada, na verdade ninguém tava aguardando, ninguém queria, de Jogador Número 1. Dando contexto aqui pra vocês, se você é novo no canal, Jogador Número 1, ele foi o meu livro favorito da vida por muitos anos, até ele ser substituído pelo Leve Me Com Você, mas enfim, ele tem um espaço muito grande aqui no meu coração, foi o livro que me introduziu, assim, ao mundo da distopia, foi o primeiro livro que eu li virando a noite, assim, então tipo, tenho memórias muito boas em relação a ele. Eu li Jogador Número 1 diversas vezes, acho que eu reli umas 5 vezes já, eu amo o livro, eu amo o filme, eu já fiz vários conteúdos aqui no canal sobre isso, já fiz comparativo de livro com filmes, tudo que eu poderia fazer em relação ao Jogador Número 1, até que esse ano a gente recebeu a novidade de que seria lançada uma continuação, que é o Jogador Número 2, tradução livre aí, né, Ready Player Two. Eu não sei se esse livro vai ser publicado no Brasil, eu não sei se ainda os direitos do Jogador Número 1 tá com a Leia, né, porque a Leia tá abrindo direito de todo mundo basicamente, não sei se vai ser publicado, não sei por quem, não sei nada, gente, eu li esse livro, é assim que saiu em inglês mesmo, eu li por e-book, nem o livro físico que eu tenho, porque na verdade eu não queria comprar assim antes, saber se era bom ou não. E descobrimos que... meu Deus do céu, eu acredito que eu tenho que fazer esse vídeo, mas uma bomba, né? Enfim, vamos conversar sobre Jogador Número 2 aí nesse vídeo de hoje, podem ficar tranquilos, a gente vai ter uma parte sem spoilers, que eu vou contar pra vocês todas as minhas opiniões, sem dar nenhum detalhe crucial da trama, sem falar as reviravoltas, sem nada, sem spoilers, e depois no finalzinho, você pode ver aqui embaixo, vai estar dividido o vídeo, depois a gente vai ter uma parte com spoilers, tá bom? Onde eu vou contar algumas coisas pra quem não quer ler, pra quem tem curiosidade de saber o que acontece, a gente fala aí mais pro final, beleza? Antes da gente começar, só aquela farofara de sempre, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, clica no botãozinho aí, seja muito bem-vindo. Me segue nas redes sociais também, no Twitter, no Instagram, ambos são o Victor Almeida P, eu sempre compartilho muita coisa por lá, a gente faz lives também no Instagram, sempre que dá, e considere se tornar um membro aqui do canal, me apoiar lá no Catarse, é o linkzinho que vocês estão vendo aqui na tela, é uma forma de você ajudar o meu trabalho, me ajudar a me manter aqui no canal, conseguir trabalhar com o YouTube, mas você também recebe várias recompensas de volta, a gente tem clubinho de leitura, a gente tem grupo no WhatsApp, tem muitas recompensas adicionais, tem sorteio, tem mimo, tem vídeo adiantado, tem informação adiantada, tem tudo, tá bom? É uma forma de você ajudar o meu canal a receber coisas em troca, tá bom? A premissa de jogador número 2 é a seguinte, dias depois do concurso acabar, do primeiro livro, né, do Wade ele vencer ali, a gente já sabe que ele vence no prólogo do primeiro livro, tá? Isso não é spoiler. Depois ele vencer todo o concurso e ganhar a propriedade do Oasis ali, o Oasis se torna dele, ele herda toda a fortuna, né, do Halliday, que é o criador do jogo. Dias depois ele recebe uma mensagem, um negócio de que tem um segundo easter egg, tem um segundo ovo lá, uma segunda corrida atrás de coisas que ele precisa fazer, só que dessa vez ele não sabe o que vai acontecer se ele cumprir esse novo enigma, né? Aqui nesse novo enigma ele tem que encontrar sete cristais, fala sete shards, né, que eu acho que a tradução aí vai ser pra cristais mesmo. Juntando esses sete cristais alguma coisa acontece que você vai descobrir lá no final. Junto com tudo isso, logo que ele recebe esse novo enigma, acho que são realmente sete dias depois, muito rápido, do fim do primeiro livro. Ele também descobre que o Halliday ele criou um mega capacete pica das galáxias lá que tem a possibilidade de você emergir mais ainda no jogo virtual que é o Oasis, né? Então ele conecta assim nos seus neurônios, no seu cérebro, no seu negócio aqui e torna ainda mais imersivo. Então ele abre pra possibilidade de sentir os cheiros e sentir as coisas sensoriais, né? Como se realmente você estivesse vivendo dentro do Oasis. É uma experiência completamente imersiva. Um negócio meio Sword Art Online. E o Ernest Cline, ele tá ciente disso, tá? Porque ele faz menção, ele faz assim essas brincadeiras com Sword Art Online algumas vezes durante o livro. Então basicamente isso. De começo as pessoas ficam meio assim, por que que eles escondem isso da gente, não sei o que. A Artemis é totalmente contra, porque ela fala isso aí vai dar merda um dia, vocês tão mexendo com o cérebro, com o neurônio. E as pessoas elas não podem simplesmente tirar o capacete, ela tem que deslogar do Oasis depois de tirar o capacete pra não danificar o cérebro. Então você já vai vendo que abre possibilidade pra acontecer muita merda ali, né? Então as duas coisas principais dessa trama. Existe esse novo capacete que é chamado de Oni e também tem essa nova corrida atrás dos sete cristais. E a bateria da minha câmera tá acabando, deixa eu lá pegar outra. Não, tem um vídeo que eu gravo nesse canal que essa bateria não acaba no meio do vídeo. Continuando. Essa é a sinopse basicamente, tá? E agora eu vou começar a falar um pouquinho das minhas opiniões, o que que eu achei. Eu juro pra vocês que eu tentei ir com a cabeça limpa, eu tentei ir com essa mentalidade de que, tipo, é uma continuação desnecessária, pode ser que seja bem ruim. Eu tava com nível lá embaixo, assim, expectativa lá embaixo. No máximo, eu pensei, né? No máximo vai ser uma bomba. Putz, foi pior. Foi muito mais bomba do que eu esperava. Esse livro, pra mim, ele é dividido em duas partes. A gente tem os primeiros 30%, onde absolutamente nada acontece e é chato pra caralho. E depois, nos outros 70%, é a nossa corrida atrás desses sete cristais. Os primeiros 30% é só informação sendo jogada na sua cabeça. Ele apresenta um milhão de coisas novas sobre o universo. E ele também tenta contar pra você o que aconteceu depois do jogador número um, sabe? Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, não sei o que. Aí fica aquela, um monte de informação desnecessária que você não interessa, sabe? Do que aconteceu com várias coisinhas específicas depois do primeiro livro. E ele chega com os dois pés no peito, com esse monte de tecnologia nova, com esse negócio do ony, capacete, não sei o que, consciência, e o universo isso, o universo aquilo. Já tem outro enigma e outro easter egg. Meu Deus do céu, socorro! De início, eu achei meio apressado, assim, essas coisas meio do nada. Mas eu lembro que no primeiro livro também, ele pega um pouquinho ali do prólogo, do primeiro capítulo, segundo capítulo, onde o Ernest, ele tem essa tendência a introduzir você com uma parte bem explicativa, bem extensa, né? As pessoas, às vezes, reclamam do começo de jogador número um também, por exemplo, que ele é bem devagarzinho. Mas eu gosto muito desse conceito que ele apresenta aqui, dessa coisa do capacete mais imersivo, de você conseguir sentir as coisas de verdade, né? Ele até fala que você pode comer e sentir o gosto das coisas ali no jogo, mas você não vai se sentir saciado na vida real. Mas você pode ter a experiência de como é comer aquilo. E daí, ele apresenta outra coisa que eu achei muito legal, que são os arquivos, ponto ony. Que são basicamente gravações, que as pessoas fazem upload pro oásis, e você, com esse capacete imersivo, você consegue assistir essas gravações como se você estivesse sentindo tudo aquilo, e você estivesse vivendo aquilo. Então, eu vou dar um exemplo, ele fala que, ah, se você quer ter a experiência de como é surfar, pega uma gravação de algum surfista que ele gravou ali com, sei lá, como que gravou. Você pode, daí, assistir esse vídeo dele surfando, só que como é totalmente sensorial, você vai sentir como se você estivesse ali surfando junto com ele, e você estivesse sentindo a onda, o vento, as coisas, né? Através disso, claro que abriu brecha pra coisas sexuais. Então, ele também comenta bastante, ele bate bastante nessa tecla, que você pode ter todas as experiências sensoriais, sexuais, de homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, enfim, todas as opções aí possíveis. Ele explica de uma forma meio esquisita, mas a gente já vai falar sobre isso mais pra frente, tá bom? Continua aqui nesse livro, as 1 milhão e 300 mil referências dos anos 80, mas você não gostou disso no primeiro livro. Aqui é 10 vezes mais, aqui é mais forte ainda, então se prepara, se você não curte, já recomendo que você não leia, porque encheu o saco de tanta referência dos anos 80 que ele coloca nesse livro. Uma coisa que a Noelle Gellanger, que é uma booktuber gringa, ela falou, assistiu o vídeo dela ontem, e eu concordo muito com tudo que ela disse sobre a opinião dela de jogador número 2, eu me senti muito respaldado, porque eu tive exatamente a mesma opinião. O Ernest, ele pegou tudo que deu certo no primeiro livro, e ele socou tudo aqui no segundo, só que 10 vezes mais, só que tipo tomado esteroide ali, sabe? Tudo muito exagerado, é tudo too much. Isso se torna cansativo, porque aquele mundo que você achava incrível, que você ficava deslumbrado, que é o Oasis no primeiro livro, agora parece uma coisa forçada, parece uma coisa exagerada, parece aquela coisa assim que não desce, sabe? Como eu disse, o livro, ele acontece a partir dos 30%. Ele tem uma introdução muito difícil, porque o grande problema do Ernest Cline nesse livro é que ele conta ao invés de mostrar, então, assim, eu fiquei até chocada, porque são 20% do livro que quase não tem um diálogo, é só ele falando e falando e descrevendo e contando o que aconteceu lá, não sei o que, sabe? É chato, ele não tem aquela coisa imediata, não tem aquela coisa acontecendo agora. Quando finalmente chega em alguma coisa que tá acontecendo agora, né? Ah, acordei e o meu robô fez café da manhã pra mim. Aí ele começa, né? Porque os robôs, eles têm três tipos de inteligência artificial. A primeira, não sei o que, não sei o que. A segunda, não é? Toda hora ele tem que explicar, parece que ele pegou o arquivo de construção de mundo, deu um Ctrl-C e deu um Ctrl-V no livro. E chega nesse 30%, você fica, meu, cadê a história, amado? Não tem, né? Não tem, né? Não precisava escrever esse livro. Você fica, tipo, beleza, vamos? Acorda? Já foi 30% do livro, já fez 150 páginas. Também é meio bobo, assim, algumas coisas. Parece que tudo que você ama no primeiro livro, ele fez questão de destruir aqui. Então, personagem se tornou babaca, casal se separou, empresa faliu. O Wade, gente, é muito absurdo. O Wade, ele virou um escrotão. Ele virou, tipo, assassino de avatares. Ele sai matando agora os avatares, tá? Nossa, é muito aleatório. Parece que ele só colocou a desgraça pra ter coisa pra contar ali, sabe? Pra poder desenvolver qualquer tipo de trama e trazer uma mensagem no final. É muito forçado, é muito desnecessário. Ele descaracterizou completamente todos os personagens. Descaracterizou tudo que ele criou. Ele cagou. Ah, e do nada tem um... Isso que eu tô falando pra vocês é comecinho da história, tá? Mas os personagens, eles montam uma nave espacial. Eles resolvem que qualquer dia eles vão entrar nessa nave. E lá dentro tem uma cópia, um backup do Oasis. E eles vão tentar achar outro planeta habitável. Do nada. Eles tão fazendo uma excursão interestelar pra achar planeta habitável. E isso é uma coisa que eles mencionam no começo do livro. E depois, ó, só lá no final, porque vai servir de conveniência pra alguma coisa. Mas vamos voltar nessa coisa que eu achei imperdoável. Que foi o Ernest Cline ter descaracterizado os personagens. O Wade ter virado um cuzão. O Wade, ele fica burro do nada. Ele vai precisar resolver os enigmas lá do Sete Cristais. Basicamente, todo mundo resolve pra ele. Porque ele não tem cérebro pra juntar as coisas ali. As frases, os enigmas, as coisas. Tudo que tá acontecendo, ele fica... Hã? Que? Não sei o que. Aí vem outra pessoa e ajuda ele, sabe? E, tipo, meu, se você leu o primeiro livro, o Wade, ele é uma enciclopédia ambulante. Ele sabe absolutamente tudo sobre os anos 80. Sobre todo o jogo. Sobre todo o criador do jogo. É até chato o tanto que ele sabe sobre tudo no primeiro livro. E agora, ele, de repente, é muito burro. Ele não consegue resolver nada. Quando, na verdade, ele sabia até o tamanho da cueca do Halliday, que é o criador do jogo. Então, eu achei muito chato isso. E daí, a única personagem que salvou, na real, foi a Samantha, que é a Artemis, né? E, ainda assim, ela ficou meio chatona, meio reclamona. Eles ficam batendo boca, sabe? Ah, é um negócio que eu não entendo. Daí, beleza. A gente passou esse grande prólogo de 150 páginas, que é esse começo devagar aí. Finalmente, começa a busca pelos sete cristais. Essa questzinha aí deles. Daí, eu fiquei, beleza. Vamos lá. Começou a ficar legalzinho. Comecei a ficar interessante. Porque, tipo, é muito legal esse conceito de onde será que está escondido esses sete cristais? Nesse grande universo vasto que é o Oasis, né? Em qual planeta será que está? Como será que você alcança esse cristal? E esse é um conceito que atrai muitas pessoas no primeiro livro. E é um conceito que, tipo, eu não me importaria se ele se aproveitasse de novo agora no segundo. Ele realmente se aproveita, né? Porque é divertido. Te mantém interessado. Te mantém querendo saber o que vai acontecer. Só que a forma como ele executou dessa vez é muito ruim. É muito cansativo. É muito repetitivo. O Age, ele começa a tomar uns tapas na cara que você pensa que, ah, talvez era isso que o autor queria. Mostrar que a fama deixou ele chato. A fama deixou ele ganancioso, violento, não sei o que. Não sei. Pra mim, ainda não justificou muito bem ali, não. A gente tem um personagem novo. Um grupo de personagens, na verdade, que eu queria saber muito sobre eles. São personagens muito legais. Que o Ernest Cline completamente apagou. Eles serviram pra um propósito. Depois disso, sumiu. Não quer saber mais. Então, assim, a gente tem uma personagem nova que é a Loh. Eu não lembro qual que é o nome completo dela, mas é Loh, né? A abreviação do nome. E ela é uma mulher trans. Ela é pobre. Ela mora na perifíria. Ela mora, tipo, onde o Age morava antes. Que é naqueles stacks, né? Que eu não sei como é em português. E ela tem um grupo de amigos. Eles têm a oportunidade de ganhar muito dinheiro agora nesse livro. Daí fica legal porque ela fala, ah, eu vou ajudar vocês. A gente vai comprar uma mansão. Enfim, tem todo um arco ao redor dessa Loh. Que não é aproveitado. Que também é apagado, é esquecido, é deixado de lado. Só serve pra aparecer por um parágrafo e acabou. Fora que... Ai, vamos lá. Eu não quero ser esse tipo de pessoa que cobra representatividade em livro. E quando tem, reclama. Sabe? Mas a gente precisa apontar, sim, algumas coisas que aconteceram nesse livro aqui. A Loh é uma personagem trans. Cuja única característica dela, de personalidade, é ser trans. Entendeu? Ela não é desenvolvida além disso. Ela é só... Você sente que... Parece que o Ernest Cline usou ela como a cota LGBT do livro, sabe? Pra falar, olha, gente, tem diversidade no livro, hein? Fora que ele tenta dizer, né? Através do que eu comentei com vocês. Através do ONI, que as pessoas conseguem ter mais experiências. Então, tá todo mundo mais aberto pra essa coisa de gênero, sexualidade. Tem um monte de coisa lá. Só que, gente, desculpa. Eu não senti verdade na forma como o Ernest Cline botou isso na história. Eu achei que foi muito forçado. Não sou sincero. Parece que ele tá tentando realmente, tipo, marcar essa caixinha no livro dele, sabe? Então, não gostei da forma como ele representou isso. Acho que foi muito raso. Foi muito limitado à cabecinha de homem hétero branco, sabe? Tentou agradar, mas agradou errado. Então, isso aí eu não gostei, não. Eu achei que me incomodou bastante essa parte na história. Aí começa a acontecer um monte de coisa atropelada. Tem um capítulo lá que ele tem, tipo, quatro reviravolta uma atrás da outra. É absurdo. O Ernest Cline, ele perdeu a mão, gente, num nível muito absurdo. É chocante, assim. Não só em descaracterizar tudo que ele já criou, mas tirar umas tramas do si. Entendeu? Vira um negócio muito absurdo. Um negócio meio... Tcharam! Uma coisa de vilão da Disney, muahaha, assim, sabe? A partir daí é mais ladeira abaixo ainda. Porque tudo na trama é resolvido através de uma conveniência. A cada 10% ele tem um Deus Ex. Alguma coisa conveniente que acontece pra resolver ali pra eles. E daí quando ele tá nessa busca atrás dos cristais, é completamente uma repetição do primeiro livro. Então você imagina, no primeiro livro a gente tem as três chaves, né? Que ele precisa encontrar. Aqui, em vez de três chaves, são sete cristais. Imagina três, só que sete. É isso. Só que agora você imagina isso com três vezes mais referência chata dos anos 80. Na verdade, já vou entrar nessa coisa dos anos 80. Porque, assim, eu não tô reclamando, né? De... Eu sei que muitas pessoas não gostam do banho de referência que a gente tem no primeiro livro. E, inclusive, eu fiquei muito feliz que a Noelle falou isso também no vídeo dela. Porque eu super concordo. Eu fiquei, tipo, sim! É que, assim, no primeiro livro, no jogador número 1, ele tem, sim, um monte de referência dos anos 80. Só que a forma como a Ernest Cline apresenta pra gente é muito gostoso. É muito, tipo, mesmo que você não conheça, ele te ajuda a conhecer. Ele te apresenta de uma forma que você quer ir lá, depois que você terminar a leitura, pesquisar sobre aquelas coisas, aquelas músicas, aqueles filmes. E é muito interessante a forma como ele joga essas referências pra você. Você sente, enquanto você tá lendo, é suficiente pra você entender a história e você sente como se você já conhecesse aquilo, que fosse muito familiar pra você. Só que aqui, ele coloca as referências de uma forma tão jogada, tão, tipo, só nomes pra lá e pra cá e um monte de coisa assim, que você se sente num grupo de amigos que eles estão rindo de uma piada interna e você não entende aquela piada. Então você fica a cara de tacho. E tem um momento lá que são capítulos e capítulos só disso. Acho que é o quarto cristal, alguma coisa assim. Um dos cristais lá, eles entram dentro de um cenário de um filme. E eles vão, tem que procurar dentro daquele cenário, enfim. São quatro capítulos falando desse, bendito desse filme, que eu não conheço, não conheço nenhum dos atores que tava falando ali. E é só falando e falando e falando. Parece que ele tava, tipo, se deliciando com ele mesmo ali, o autor, sabe? Eu amo esse filme, então eu vou fazer um TCC aqui sobre ele. E eu tava como leitor assim, ah, beleza. Aí eu fiz, tipo, leitura dinâmica de quatro capítulos, pra no final, sei o que eu já ia esperar que ia acontecer, que eles encontram, óbvio que eles vão encontrar o cristal, né? Então, eu pulei quatro capítulos e não mudou nada na minha vida, porque era só ele falando, discorrendo sobre esse bendito filme. Gente, a partir, na verdade, da terceira emissão, eu já não aguentava mais, tá? Então, eu tava na terceira e ainda faltava um E4, que são sete cristais dessa vez. Então, eu falava, ah, meu Deus, esse livro não vai acabar nunca. Vai ser essa coisa repetitiva o tempo inteiro, a mesma coisa. E realmente foi. Tem uma parte, gente, que literalmente ele tem que, acho que, passar por dez fases. Ah, tem um número X de fases lá, de um jogo que ele tem que jogar. Aí, ele descreve um por um. Aí, você fala, fase 1. O personagem, ele pulou e matou o inimigo com a katana dele. Fase 2. Não sei o que, não sei o que. Ele tava num labirinto agora, ele precisava, sabe? Aí, tipo, eu falei, não, beleza, ele vai chegar ali, vai falar que passou a fase 3, 4, 5, 6 de uma vez, né? Não, ele descreve um por um. Fase 3, ele fez isso e fez aquilo. Fase 4, não sei o que, é muito chato. É muito entediante, é muito... Amado. Mas, assim, por fim, antes da gente entrar na parte com spoiler, vou ter que tentar terminar essa parte sem spoiler numa nota positiva, que, pelo menos, teve uma coisa que eu gostei nesse livro, que é assim. No primeiro livro, a gente sabe que o Halliday e o Og são os dois criadores do Oasis. Mantenham esse nome em mente aí, lembrem desses nomes. No meio de todo esse processo, existe a Kira, que ela foi a esposa do Og por um tempo, e depois ela acabou ficando com o Halliday. Eu não lembro, eu não memorizei muito bem essa treta que aconteceu entre eles, porque pra mim não é muito importante, não. Mas, enfim, a Kira, ela é uma personagem muito apagada no primeiro livro. Ela só fala que foi... fez parte ali. E aqui, ela é o centro da trama do jogador número 2, é essa coisa da Kira, e como ela teve realmente um papel muito grande na criação do Oasis, como ela foi muito importante pros dois criadores. E, na verdade, a gente descobre que ela, que fez muitas coisas de arte ali na criação do jogo, né, na criação do visual, enfim, ela foi muito importante. E eu gostei muito da visibilidade que a gente teve pra essa personagem, finalmente, algum destaque pra ela, sabe? Então, isso é muito legal. E, apesar de tudo, apesar de todas essas coisas ruins que eu falei até agora, foi um livro que eu quis saber como é que ia terminar. Eu não queria abandonar. Eu poderia muito bem ter parado ali nos 30% e evitado dor de cabeça. Poderia. Mas eu queria saber como é que ia terminar. Eu tava curioso. E daí eu persisti e terminei. E o final é um cocô também. Infelizmente, o final é ruim. E ainda dá vazão pra um terceiro livro. O que... Por favor, não faça. Por favor, eu te imploro. Agora, vamos começar a parte com spoilers. Se você já leu o livro, bem-vindo. Olá! Se você não quer ler o livro, mas quer saber o que acontece, continua também. Mas se você pretende ler e não quer pegar nenhum spoiler, o vídeo acaba aqui pra você. Um beijo, se inscreva, curta, compartilhe. Bom, a gente tem, no começo do livro, né? Ele encontra o capacete lá, com as coisas, neural lá, que consegue deixar todo o jogo mais imersivo. Só que, do nada, a gente descobre também que o Halliday também, anos atrás, criou uma forma de transmitir a sua consciência pro jogo. E criar um backup da sua consciência virtual ali no oásis. E isso é o que vai dar a grande merda da história. Porque ele fez uma cópia de si mesmo. O Halliday, o criador, né? O personagem dentro do jogo se chama Anorak. Anorak? Anorak? Então, o Anorak, ele acaba aparecendo pro Age ali, mais a turminha dele. Ele explica. Ah, eu sou uma cópia da consciência do criador do jogo. Eu estou aqui, porque não sei o que. Eu fiquei nos bastidores durante o primeiro livro ali, né? Durante a primeira corrida. Fiquei nos bastidores, vendo vocês. Era pra eu interferir se alguma coisa acontecesse. E assim que o Age ganhasse a corrida do primeiro livro. Assim que ele conseguisse ganhar a terceira chave lá e tomar conta do oásis. Era pra esse personagem virtual, essa consciência da Anorak, ser deletada e acabar. Porque, tipo, já ganhou mesmo. Só que no último segundo deu um bug. E agora eu sou um ser livre aqui dentro do jogo. Eu sou um ser pensante. Resumindo. É uma coisa confusa, mas enfim. Resumindo é. O Halliday, o criador do oásis, duplicou a consciência dele pro jogo. E essa consciência virou uma inteligência artificial que pensa por si própria. Que tem autonomia, pode fazer o que quiser. Aí eu fiquei tipo, putz, eu já sei até o que ele vai fazer. Ele vai tornar o Anorak o vilão da história. Dito e feito. A gente tem esse clichê de que a inteligência artificial pensante vira o vilão da história. E eles vão ter que lutar contra um computador. Contra uma inteligência artificial. Isso pra mim, gente, foi a primeira reviravolta que eu tava até em live quando eu li essa parte. Eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito chateado com essa coisa de... O Halliday, o criador do jogo, virou o vilão da história. Porque agora ele é um NPC, ele é uma inteligência artificial. E ele não sei o que. E ele vai prender todo mundo ali, não sei o que. Tudo isso é escrito num tom muito, tipo, quase cômico, sabe? Tudo muito... Agora eu vou prender vocês. E daí o que acontece? Como eles estão com esse capacete aí, tem uma regra sobre ele que é o seguinte. As pessoas não podem ficar mais do que 12 horas usando esse capacete. Não frita o cérebro, basicamente. Elas têm que parar. E tem um descanso, um cool down ali de mais 12 horas. Senão o seu cérebro não aguenta. O que ele faz? Ele fala, agora todo mundo está preso aqui no jogo. Ninguém vai conseguir fazer logout. Ninguém vai conseguir sair do jogo. E vocês vão precisar achar esses sete cristais e trazer pra mim. Se vocês não acharem dentro de 12 horas, todo mundo vai morrer. Vai fritar o cérebro de todo mundo. É basicamente uma coisa Sword Art Online. E a gente descobre, então, finalmente, que ele quer esses sete cristais. Porque esses sete cristais vão reviver a consciência da Kira no jogo. Que é a mulher do Og, que depois virou a mulher do Halliday. O Halliday, ele não só passou a consciência dele pro jogo. Como ele também, sem a Kira saber, ele foi lá e passou a consciência dela pro jogo também. E criou uma cópia virtual pensante dela lá. Ela está dormente. Ela está escondida. E esses sete cristais vão reviver ela. E o Halliday, o Halliday do mal. O Anoraki, o ser pensante ali. Ele quer reviver a Kira. Porque ele ama muito ela. E ele também vai bater muito nessa tecla de que o Og, que é o outro criador. Era muito apaixonado por ela. Eles foram casados. Eles ficaram por uns anos ali. E o Halliday deixou uma carta, assim, que ele morreu, contando isso. Ó, eu também dupliquei a Kira aqui. Se você quiser, você vai atrás de sete cristais e você se reencontra com ela. E o Og nunca fez isso. O Og nunca viu necessidade. Ele nunca quis reviver a Kira. Porque a Kira, de verdade, já morreu. Eu não quero ficar vivendo o resto da minha vida com uma inteligência artificial em forma dela, sabe? Até que o Halliday do mal aparece e força todo mundo a fazer isso, né? Basicamente. Aí a história vai. A história vem. Vai lá, vai passar. Vai, todas as coisas lá. Eles descobrem que a única forma de destruir o Anorak, que é o Halliday do mal, a única forma é uma espada que ela foi construída justamente para destruir o Anorak do mal. Gente, como que existe uma espada justamente pra isso? E como que, tipo, se ele preveu que ia precisar dessa espada, por que que ele deixou isso acontecer? Por que que ele deixou esse bug acontecer pra inteligência artificial dele ficar do mal, sabe? Aí do nada existe uma espada para derrotar o Anorak que surgiu por causa de um bug. E outra, não é nem eles que vão atrás dessa espada. Enquanto eles estão resolvendo lá, lembra aquele outro grupo de personagens que eu falei que aparece, que tem a Lô, que tem mais uns amigos dela? Eles falam, ah, busca a espada lá pra gente, enquanto a gente vai encontrar os cristais aqui. Aí eles estão lá, nunca se sabe o que aconteceu. No final ele fala, na verdade, que tiveram filmes depois que foram produzidos sobre a quest atrás da espada. Basicamente, ele tira o dele da reta, porque ele não quer escrever sobre como foi encontrada a espada, enquanto eles estão lá, 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 lá. Aí, óbvio que no último segundo, quando não tem mais chance pra eles derrotarem o Anorak, surge o grupo de pessoas com a espada e mata, sabe? Então, tipo, é muito clichê, é muito tosco, é muito mal feito, é muito tudo. É sempre, como eu falei pra vocês, sempre Deus Ex, sempre conveniências, toda hora alguma coisa conveniente. O que eu odiei é que toda essa jornada é pra mostrar, no fim das contas, que o criador do Oasis, o Halliday, ele era um cuzão. Ele era uma pessoa ruim, ele é cheio de defeito, ele roubou a mulher dos outros, ele pegou a consciência dela sem saber, fez um monte de coisa. Então, assim, tipo, mais um personagem que ele destruiu. Aquele senhorzinho fofo do primeiro livro, que ele deixa a quest pra todo mundo ali. Toda aquela imagem que a gente tinha do Halliday, como, né, um nerdzinho que criou o jogo, que era uma pessoa reclusa, mas era muito fofinho e tal. Tudo isso ele destruiu, porque agora o Halliday, na verdade, a gente descobre que é uma má pessoa. E daí, no fim... Gente, isso é muito tosco, tô rindo, mas é de triste. Ele chega... Lembra que eu falei pra vocês que depois de 12 horas o cérebro ia fritar se eles não concluíssem a missão ali, né? Daí, o Anorak, basicamente, quando bate essas 12 horas, ele fala, ah, eu não programei pra matar, não, eu só tava zoando com vocês, era só pra vocês ir lá fazer um negócio pra mim. Na real, eu só queria um amor, eu só queria uma chance de amar novamente, eu não queria prejudicar ninguém. Gente, pelo amor de Deus! Fez todo esse auê, pra no final, ah, tô brincando, tá? Não era nada disso, não. Ah, eu só queria amar. É muito tosco. Resumo da ópera, tudo isso foi pra chegar a uma conclusão no fim do livro de que eles querem normalizar essa coisa de transmitir a consciência pro oásis. Porque, tipo, ah, você vai ter um parente que morreu, mas esse parente, ele sempre vai estar vivo no oásis, porque a consciência dele vai estar lá, um backup, uma cópia, né? Daquela pessoa sempre vai existir no oásis como um ser pensante. Então, tudo isso só seria possível depois de anos com as pessoas acostumadas com o capacete do One. Aí, a gente termina esse livro com, basicamente, todo mundo mandando a consciência pro oásis, fazendo uma cópia. Eles pegam essas cópias da consciência, colocam dentro daquela nave espacial que eles surgiu lá no começo do livro, que só aparece agora no final. Coloca essas consciências dentro de uma cópia do jogo ali na nave e manda pro espaço. Ela vai estar lá, vai achar um lugar pra repopular de novo. Gente, tá vendo a coisa absurda, assim, do nada? É aquele velho clichê de sci-fi de a mente é separada do corpo e a mente é possível você mandar ela pro virtual. Essa coisa da nave é muito X. Essa coisa de, do nada, ele começa a fazer essas filosofias sobre consciência e mandar a consciência pro virtual. Ai, é uma coisa que não desceu. Eu fico pensando, tipo, cadê um governo, sabe? Cinco adolescentes ali criando uma nave espacial pra ir pro espaço. E ninguém fala nada, ninguém intervém, ninguém... Não autorização, ele construir uma nave espacial e mandar lá pra cima. Tipo, sabe? É muito, é muito mal feito. É muito ruim. Enfim, gente. Eu acho que eu já espumei demais nesse vídeo. Essa é a minha opinião de jogador número 2. Realmente fiquei muito triste. Fiquei muito frustrado com esse livro. Pra mim, não existe. Não tenho intenção de reler. Eu acho que eu também não vou reler mais jogador número 1. Vou deixar quieto lá. Minha memória deixa o que tá até agora, das vezes que eu li. Mas eu não quero mais mexer nessa história. Eu espero que o Ernest Cline tenha consciência de ouvir os leitores. Que tô vendo que ninguém tá gostando. Tenha consciência de não fazer um terceiro livro. Porque daí, eu vou fazer protesto. Se você quer ler pra se divertir, vai em frente. Mas assim, não recomendo. Tá bom? Bom, gente. É isso. Esse é o vídeo de hoje, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu. Eu sei que algumas pessoas, mesmo só tendo livro em inglês, algumas pessoas já leram. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você concorda, se você discorda. Se mesmo assim, você ficou com vontade de ler o livro. E é isso. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. Dá um gostei nesse vídeo antes de ir embora. E também se inscreve se você ainda não é inscrito. Muito obrigado a todo o pessoal do Catarse. Meus amorzinhos, meu coração. Vou ficando por aqui. Mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês. E tchau.